Live O sindicato é heterodóxico, é tóxico, mas elimina toxinas Pra que hospitais querem mais oficinas? Essa ideia você processou Muita aluna ensina professor Então que muita arte reprimou o opressor O opressor Todo seu colisor de átomos vive um colisor de mundos Dos que são muito rasos aos que vão mais fundo Pergunta e resposta muda tudo em segundos Que é bomba, mirro, outra erva que tende errada em nós Tristeza pro Capão também iria berra quando lembrar de nós Se esqueça, acenda cedo, suba o céu, super celestial Enquanto me infesta, infecto até o final, o fruto do seu festival Aqui vou querer misturar sua pureza com onde o brilho se furta na marra Como vou falar da mãe natureza com esse tipo de filha da puta coxa Que já recebendo amargo forte e concentrado Eu tô ligado porque espalham as xícaras Enquanto os julgam e jogam suas bombas, outros metralham com sílabas E os estilhados se espalham vagos pelo espaço Que damos desfazendo vítimas No entanto, não fulminado, portanto, venado Vamos com cuidado ao amparo de ológe Pensei por estar estourado por nossos próprios alvos Sentenciados com os raciocínios ou prós Que latino-relatência dos estímulos sombrios Que de repente vem confundindo minha mente em esteriódipos Mesmo sem passar passinho, passando face por caminhos sórdidos Vendo os cativos, oprimidos, perigo que o meio de ferro se ferra Deixando nos crateras, iguais que observamos nos telescópios Nessa terra Como cometa vem os códigos, cometa vem o basta Consolver, mas ou sem bota ou nos colheiros que nos prendem em massa Será que conseguiremos? Ou sempre estaremos? Lachados e perdidos com mais pedidos revogados Convivendo nos ricos sentidos, mas não evitados Onde continuaremos cercados por alívio raros e motivos raros Dentro dos gritos vistos foram não escutados Não joguem só as bombas Não joguem só as bombas Não joguem só as bombas em cima de mim Não joguem só as bombas 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 em cima de mim Bombas, multidões, espalhadas por razões É que mundos mudam em segundos quando eles descartam informações Formadores de opiniões Vem uma história, controvessam versões, altos como visões Erronias e versões, atravessam diversas visões Ego-cármicas, distorções Consciências, divisões Acupou mesmo o mundo das lamentações Lembranças de todas gerações Lembro de covas, mais leões Felicismo, imposto, defesa, defesa Associação ao convocínio, antes do encontro com morolito Escrituras de um futuro apócrifo, necessitáveis aeroglipos Reação sintomática do Big Bang, a gestão da era jurada Conferência na massa De ciência do humano, de medíocre, minimamente palpável E dificilmente compressível, de chuva de bombas entre a galáquia Defensáveis por escudos invisíveis Perfeitos imaginários usados como armas, energia humana Centrifogal, universal, centripetal Emotiva e cultura exclusiva Não joguem suas bombas Não joguem suas bombas Em cima de mim Não joguem suas bombas Não joguem suas bombas Não joguem suas bombas Em cima de mim Querem controlar cérebros com umas superfraudes Não pode entrar nas nossas mentes como se o crânio fosse o capacete do Hugernout Atiram pra todos os lados, mas desviamos igual no Matrix Mistura tudo pra rolar a mix Mas não confunda dreadlocks com aplix A diferença entre o rap e o que tu acha ser rap São tenus linhas Jogam suas bombas? Olha a diferença das minhas Zarpem Nessa treca eu sou Bin Laden, Diminha nem Falcon Eu tô mais perto do X na questão do que o X Tá perto do Malcom Mas eu queria tá com a Shady Edu e Erika Badu em Abu Dhabi Tu sabe Porém eu tô nessa nave rimando com os Anunnaki Tantas catástrofes que não cabem nas estrofes Sim de fato o fim tá próximo Assinado o sindicato heterodoxo Não joguem suas bombas Não joguem suas bombas Life Obrigado.